Oiê, live surpresa aqui hoje. Vou chamar de minha marida. E aí, gente? Todo mundo bem? Todo mundo aproveitando de feriado? O pocket da rede já explodiu. Olha, não sei, a gente tava fazendo uma chamada agora. Não sei se ele vai aguentar mais uma live. Oi, Nali! Obrigada pela arte, eu amei. Você viu que eu tô usando, né, no meu perfil. Eu fiquei de agradecer, ainda nem consegui postar nada pra agradecer, enfim. Obrigada, Nanda. Chama a Puglésia Reis. Reis, me manda a solicitação aqui. Mandou. Oiê! Nossa, eu tô tendo. Amiga, peraí. Deixa eu começar dizendo que as pessoas estão fazendo bullying com o seu celular. Estão dizendo que vai pegar fogo. Porque a gente acabou de fazer o Google Meet e agora a gente tá na live. Então tá, gente. Eu saio aqui da live e aí não explode. Não. Não tá, gente. Ele tá insistindo, gente. Eu tenho fé. Meu celular, ele é brasileiro, gente. Ele tá na vibe Valentino, né? Ele tá insistindo. Colocou pra carregar? Tá aqui, minha filha. Tá na gambia. Tá na gambiarra. Daqui a pouco ele fica nos 2%. Coragem. Mas e aí? Hoje não temos... Olha, bem que a mãe Nath aí falou. Vamos bater 5 mil. Eu não tinha olhado os números. Sim. E não, sabe o que é mais bizarro? Tinham 14 pessoas online. A hora que eu fui começar a live. Eu juro. Eu falei assim. Ai, 14 pessoas. Pessoal, eu nem vou começar essa live. Amiga, a Nathalie aqui falando. A gente vai estar abrindo uma consulta com a mãe Nathalie, tá? Vocês podem mandar o nomezinho, as perguntas que a mãe Nathalie atende. Isso. Atende. Falando em sua vida, de seus seguidores. Nome do amado, ela traz de volta. Questões profissionais, dúvidas. Ela vai... E ela é específica. Ela fala o dia, ela fala a hora. Ah, essa ela não me falou não, gente. Mãe Nathalie, eu quero... Marcar uma consulta. Cinco mil, amiga. É isso, é isso, é isso. Amiga, a gente tem que lembrar que oito mil, calma. Que tudo aqui vira meme. Então, hoje eu vou controlar bem minhas expressões. Ah, isso. Você já virou meme com essa cara aí que você fez. Amanhã eu vou ficar aqui a... A quatro figurinhas estará disponível. Pois é, vou ficar aqui bem tranquilinha, entendeu? Pra eu não virar meme. Ficar pianinho, né? E aí? Quer falar alguma coisa? Quer trazer um tema? Hoje estamos livres. Ai, gente, quero dizer que eu tô com muita saudade de quinta-feira ter nosso programinha, né? Eu também. De SuperdWife. Abrir o vinhozinho. Total, era. Era o ritual também. Eu já abri o vinhozinho, colocava ali umas sete horas e já começava a me preparar. Às sete e meia já ligava aqui o YouTube. Já abri o vinho. E tipo assim, o pessoal não sabe. Acha que a gente vê as coisas antes, né? A gente não tem acesso, assim, né? Nem aos combos, nem nada. Então, a gente vê com vocês. E é muito doido, porque como a gente gravou em junho e a gente já tá agora... Não, a gente gravou em maio. E a gente já tá agora em setembro, né? A gente vai pensando assim, cara, como é que foi montado? Onde que elas botaram essa cena, né? Tipo... Ou então a gente tem uma ideia, porque... Tipo, sei lá, passa uma época, assim, que aí a gente grava várias cenas diferentes num dia só. Tipo, hoje no Zoom que a gente tava fazendo, eu falei da cena da família. E eu achei que a cena da família ia aparecer no quinto episódio. Hoje eu fiquei sabendo que vai ser no oitavo, assim. Então... É, eu também não tenho noção nenhuma. É, eu tô com muita saudade, assim, de ver tudo montadinho e tal. E tem tanta cena da Luísa que eu tô curiosa pra assistir. Até como atriz, né? Cara, será que eu mandei bem? Será que eu mandei mal? Eu tô muito ansiosa pra assistir aquela sua cena do quarto. Também. Tô muito. Tô muito ansiosa pra assistir essa cena. Eu acho que vai, assim, acho que a galera vai ficar, pô, impactada. Sabia? Pois é. Essa eu tô pensando aqui bastante. Até porque eu tenho fotos do bastidor e acho que eu tô doida pra postar, assim. E, cara... Tô segurando. É. Ainda não dá. Mas eu acho que vai. Ali vai virar uma chave pra todo mundo, assim. Pra quem já conhece a história e tal, já tá bem... Mas pra galera que fica... Ah, vou passar pano, não vou passar pano e tal. Acho que depois que rolar essa cena, a galera vai pescar que ali tem alguma coisa, sabe? É, e não é qualquer coisinha, não. Não é pouca coisa. Não é pouca coisa. Porque já tem gente criando várias teorias, né? Será que é isso? Será que é aquilo? Tocada. Ali eu acho que vai ser uma boa dica, assim. E alguém tava perguntando aqui como é que foi a cena... O Lucas, do quarto episódio de Bater Palma. Gente, é... A Dominique do áudio queria me matar, né? Porque ali foi o segundo dia. Então eu ainda tava me acostumando com essas coisas, né? Tipo, do som, não sei o quê. Nananã, de conte, né? Então se eu começo gravando a cena com o cabelo aqui, e a gente vai repetir. Eu não posso me mexer e jogar o cabelo pra trás. Eu tenho que deixar aqui. Então eu tava pegando o ritmo. Outra coisa que eu... Outra coisa que eu lembro que ela falava... É porque como você tava fazendo a bêbada e tava a bêbada, é sempre aquela pessoa que dá um grito do nada, falava tudo do nada. Ela acha que ela tá falando no tom de voz aqui, mas ela tá falando no tom de voz completamente alterado. E ela falava... Ai, abaixa um pouquinho o tom de voz porque tá todo mundo falando baixinho e tal. Mas é muito difícil porque atrapalha muito... Atrapalha não, né? Interfere na interpretação também, né? Você tem que tentar... É, e aí... Voz. Total. E eu batendo as palmas, eu lembro que ela tava pra morrer, né? Porque o microfone fica aqui e eu tava... Ai, não, assim. Total. Ah, a Dominique escuta tudo, né? Alguém que falou também que... Das cenas que tem o nosso coração batendo, das cenas do frio que a gente tá tremendo também, ela consegue escutar, porque o microfone fica bem aqui no meio do nosso peito, assim, né? Então a pessoa realmente... Quando a nossa barriga ronca também, ela escuta tudo. Cara, e eu lembro que também dava vergonha, porque às vezes a gente tava assim, microfonada, e dava vontade de fazer xixi. Então eu ia pro banheiro e eu, gente, a Dominique tá escutando eu fazer... Eu fazendo xixi aqui. Aí eu tampava o microfonezinho, porque não dava nem tempo de tirar, né? Era só tempo de fazer um xixizinho e voltar. E eu, gente, intimidade é uma droga, né? Porque tá ela... Aí o Dominique... Desliga aí o microfone, que agora eu vou fazer xixi pra você não... Não bebi não, gente. Ó, quem tá falando que eu bebi, bebi não. Então... Tô só feliz mesmo de estar aqui na live falando com vocês. Aí eu ficava falando pra Dominique. Tô fazendo xixi. Falando fofoca, né? A gente fazia fofoca aqui baixinho também com a Dominique. Que eu escutava tudo. Várias, várias fofocas. E gostou da... A gente fez agora um bate-papo, né? Uma chamada com os fãs, assim. Eu tava super nervosa. Mas achei que foi bem tranquilo, né? O que você achou? Ah, eu adorei. Eu achei que foi muito gostoso. Porque é aquilo que eu tava falando. A gente vê a carinha de vocês só com uma foto pequenininha aqui. Ou com um icon no Twitter. Então a gente poder ver a cara de vocês. Igual vocês estão vendo a gente, assim. Olhando, se mexendo, rindo. Tipo, sai do mundo da internet e vira pessoas mais reais, assim, né? Sim, total. Tinha uma pessoa... Acho que a Laura tava com uma menininha. Então você vê a pessoa na casa dela. Cria um ambiente super intimista, assim, né? E eu tava com medo de, sei lá. Meu Deus, será que o pessoal vai ficar... Né? Mas todo mundo mandou uma pergunta. Ficou ali de boa. Eu falei, nossa, tá super legal. Tá super gostoso. Eu não tinha ideia de como seria, assim. Eu tava com medinho. Mas foi super tranquilo. Pois é. E eu achei as perguntas bem legais. A gente tava falando isso, né? Que falou um pouquinho da gente como pessoa. Reis e Boiá. E um pouquinho da personagem. Luiz e Valentina, né? E como a gente tem coisas parecidas com as personagens. Coisas diferentes, né? É, é muito bom, né? Quando a gente consegue falar um pouquinho sobre o nosso processo também criativo. Sobre o quanto o pessoal presta atenção nos detalhes que a gente coloca no nosso trabalho. Enfim, é muito bom. Sim. Cara, a gente tá em primeiro luar. Luar é ótimo. Lugar do trending topics do Twitter. Não é? Que loucura. Cara, gente, nem caiu minha ficha ainda. Tô chocada. Será que vai cair aquelas... Não, 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 gente. Vai ficar lá. A gente vai ficar de trending topics. É a primeira vez que Stupid Wife tá. Eu acho que a gente já ficou em terceiro, né? Eu acho que a gente ficou em segundo, no quarto episódio. Mas em primeiro eu acho que não. Acho que a gente nunca ficou, não. Depende muito do dia também, né? Do que tá rolando no dia. Se tá tendo alguma coisa ali um pouco polêmica, assim. Isso acaba influenciando também, eu acho. Mas hoje foi bem... Foi muito rápido, né? Do nada. A Pri, vamos subir uma tag? É isso que fala? Vamos subir uma tag. E daí, de repente, começou. Eu não sei se é isso que fala. Sim, total, cara. E... Ai, Ju! Minha irmã tá aqui! Gente, eu tenho muitas irmãs. Ai, muito legal, cara. Veio a galera. Deixa eu ver. Ai, tem que ir subindo que vai. Ai, ó. Tem que ter cuidado com as caras pra não virar meme. Eu já tava aqui, ó. Lendo de boca aberta. Ó, quais são as principais diferenças entre vocês e os personagens? Cara, a principal diferença entre eu e a Luísa, eu acho que a forma de tratar, né? Eu acho que por mais que eu tivesse passado, se eu passasse uma experiência assim na minha vida, eu tinha muita dificuldade até em fazer essas cenas, assim, né? Eu sempre ficava com muito peso na consciência, tipo, sempre falava com a Pri, dava um abraço, né? Eu sempre me emocionava, porque eu sou uma pessoa que eu tento ter um pouco de cuidado, assim, com as pessoas. Por mais que às vezes eu precise me posicionar mais rispidamente, eu nunca desrespeito, né? Eu acho que nunca na minha vida eu cheguei pra alguém e falei... A principal diferença é que você tem memória? Depende! Mas eu acho que, tipo, eu jamais falaria alguém, né? Tipo, ai, você é escrota, você é hipócrita. São coisas muito pesadas, né? São palavras muito fortes, né? Muito fortes. Então, eu acho que eu não trataria assim, não humilharia do tipo, ou você sai ou eu saio, não me chama de amor, sei lá. Eu acho que eu agiria... Eu acho que eu, por exemplo, ficaria mais tempo na casa dos meus pais. Eu não teria voltado pra casa tão cedo. De repente, eu pediria pro filho ficar comigo na casa dos meus pais. Acho que eu teria uma briga aí, sabe? Então, já que ele é meu filho, eu não lembro, mas é meu, então vai ficar lá em casa. Acho que essas são as diferentes. E você, Nings? Então, com a Valentina da segunda parte, digamos assim, né? Valentina adulta, eu acho que tem muita coisa em comum. Mas a Valentina de faculdade, nossa, é completamente diferente, assim, de mim. Não tem absolutamente nada a ver comigo. Eu tava com muito medo de nem conseguir fazer essa cena. Era a cena que eu acho que tava mais preocupada em gravar. É, eu acho não, tenho certeza. Essa cena que eu tava mais tenso, assim, pra gravar. Jura? É. Porque as outras cenas, eu não sei, assim. Acho que a da bachata, eu fiquei com um pouco de medo também. Lá na casa, que eu tava com um pouco de receio de não lembrar tanto, de não ser tão legal e tal. E já era a última cena do dia e tava rolando uma pressão ali. Eu falei, meu Deus do céu. Lembra que ficou um ambiente meio tenso ali. E eu chamava Pugliese no canto. A gente tinha uma professora lá que era diferente do professor que treinou a gente, né? Aí eu chamava Pugliese no canto. Pugli. A menina tá ensinando uma coreografia nova, cara. Ela tá ensinando uma coreografia nova e eu não lembro nem da antiga. Pelo amor de Deus, já passou um tempo e tal, não sei o quê. E ela tá querendo mudar agora. Fala lá com ela, Priscila. Fala lá com ela que não dá pra mudar, não. Não, não, não. Eu lembro disso. Não, ela é super fofa, né? Super na exposição. Mas, assim, cara, a gente vai entrar pra gravar agora. Não muda a coreografia. Aí eu falava, não, mas vocês estão achando assim difícil? A gente pode fazer assim. Aí eu ficava assim, não, mas espera. É assim ou é assado? Tipo, agora não é a hora, sabe? De abrir possibilidades. Tipo, vamos bater no que já tá feito. Aí deu medinho. Mas eu fiquei com mais medo na da casa. A bachata da casa do que a outra bachata. Porque na casa a gente não... Ah, mas ali eu tinha o álibi perfeito. Porque ali a Luísa ainda não lembra. Né? Ela tá começando a lembrar. Então você que tinha que me guiar. Me garantir isso, galera. Eu falei, cara, eu ficar aqui meio desleixada, tipo assim, meio lenta, tudo bem que condiz com o personagem. Vou imitar a buiá. Então, amiga, eu deixei super... Na sua conta. É, não, e aí era tipo 10 horas da noite aí todo mundo. Mas vocês lembram da dança? E eu, sim, mas a gente precisa dar uma passadinha aqui no espaço pra reconhecer e tal deles. Mas vocês lembram da dança? Daí eu, é, eu acho que sim. Mas assim, tava com medo. Mas deu tudo certo. E... É. E a cena do começo... 6 mil. 6 mil pessoas. Eu não tenho noção disso. Eu só não tenho tempo de fazer um live, sabe? Tem um espinho no olho na minha cara e tem 6 mil pessoas olhando. Amigos, olha os memes. Para. Eu aqui, de boca aberta, você mostrou um negócio. Para. Desculpa. É, gente. Não, eu vi que tem uma galera gringa. Hi, guys. So good to have you here. Olha aí, ó. Eu falo em italiano. Fala isso assim, italiano. Que eu nunca... Tchau, ragazzi. Piacere. Benvenuti a tutti. Adesso, parlamo um pouco de la série Stupid Life. Sono troppo felice. Aí, ó. Agora eu tô tão nervosa. O pessoal do Godinho. A gente tem umas fãs da Itália. E direto elas falam alguma coisa no Twitter. E, obviamente, que eu não entendo nada. Mas eu sempre curto lá. Mas, assim, tomara que elas venham falando coisas boas. Tão, tão, cara. E, nossa, eu vou mandar para você traduzir. Poxa, a galera da Itália é super legal, cara. Que fofo. Sexy Street. Oh, meu Deus. Gente, aqui a gente fica lendo os comentários aqui. Dá um delayzinho, né? Porque vai subindo, subindo. Sim. E tem um... Agora que eu vi... Olha, gente. Muito tiazona da internet. Eu vi que aqui no cantinho de baixo tem uma coisa que as pessoas podem mandar perguntas. Por exemplo, tem uma pessoa que perguntou aqui se a gente vai no Rock in Rio ver a Camila Cabelho. Você vai? Ai, gente. Não vou. Eu queria muito ir no Rock in Rio. Eu queria também. Mas também não vou. Mas eu adoraria. Cara, não. Eu fiquei pensando. Falei, gente. Imagina assistir, né? Tipo, a inspiração da série. De uma certa forma, eu peguei esse personagem por a gente ter uns traços parecidos, sabe? Então, cara, poder ver a Camila no palco, eu acho que ia ser muito simbólico. Eu acho também. Deve ser incrível. O Ian tava me falando sobre isso, assim, também. Que ele fez um teste pra um cantor, uma pessoa que tá viva também, né? Porque às vezes tem filme sobre... Ah, sei lá. O cara vai fazer o filme do Elvis. Aí tudo bem. Você estuda os vídeos e tudo. Mas quando você se inspira numa pessoa que tá ali, que existe, deve ser uma coisa muito doida, né? Porque você observou muitos detalhes daquela pessoa. E você poder ver essa pessoa ao vivo deve ser uma coisa bem impressionante, assim. É. Eu acho que a nossa sorte que tem a fanfic, né? Então, é a Camila com a história da fanfic. Que eu acho que se tivesse que, tipo, nossa, interpretar ela, sabe? Tipo, os trejeitos dela em tudo e tal, seria bem mais difícil. Porque aí você tem que pegar o tom de voz, sei lá, o jeito que ela coça o cabelo. Isso. A risadinha dela é um sorrisão, é pequenininho, né? Sei lá. É, total. Mas a gente pegou algumas coisinhas delas duas, né? Eu lembro que a Pri e a Nátaly mandaram alguns vídeos de como elas se olham, né? Essa coisa de uma olhar pra outra, meio... Acho que a Camila tem uma coisa de olhar pra boca, não tem? É. Elas têm essa coisa que dá até essa tensão sexual, né? É. Olhando pra boca, olhando pros movimentos da pessoa. É, ou tá num ambiente e de repente, do nada, você dá uma olhada pra pessoa, assim, sabe? Você tá aqui conversando com alguém, mas na verdade você tá olhando outra pessoa lá, tá admirando, tá meio que paquerando. A gente tentou trazer um pouquinho disso. Não, e é muito maneiro que alguém postou a cena da bachata, que a gente ainda não viu. Eu não vi a cena da bachata. E teve uma live mostrando a cena da bachata. Eu fiquei assim, gente, que horas foi isso? Como é que aconteceu? Nós somos as últimas a saber, mas eu vi alguém postando o Twitter, aí tem uma hora que eu tô com o computador e é a cena da bachata. Você tá aqui, aí eu meio que sinto o seu cheiro e tal, mas disfarço. E aí eu vi que você fez a mesma coisa. Uma hora que eu tô aqui e você tá fazendo, tipo, esse chameguinho e aí disfarço. Eu falei, caraca, cara! É muito bom, né? Que a gente acaba vendo depois, assim, esses detalhes. Teve uma pessoa também que perguntou sobre os exercícios sensoriais para a preparação das gravações. Expliquem sobre. Quer falar? Ah, é difícil resumir, assim. É porque eu não sei, na verdade, de quem que é exatamente. Se é do Lee Strasberg ou se é do método. Você sabe de quem que é? Eu não lembro qual é o método do exercício sensorial. Da Ivana não é, né? Não, não é da Ivana. Eu acho que é do método. Enfim, a gente... Inclusive, a gente fez esse exercício no curso da Estrela, quando a gente se conheceu um pouco mais e tal. Eu já falei várias vezes, mas é legal falar sempre, né? Eu e a Pri, a gente já se conhece desde 2019. A gente se conheceu em um curso, estudando essa técnica que a gente trabalha hoje. E depois, em 2020, a gente fez um outro curso que foi bem mais extenso, assim, de uma semana, o dia inteiro, que a gente contava muita coisa pessoal também, né? E aí que a gente realmente ficou bastante amiga. E aí tem um exercício que é esse de... Não só o de química, né? Mas exercício sensorial pra você... Você pode não ser só sexual, né? Pode ser de qualquer coisa, né? Pra você trazer a outra pessoa. Porque quando a gente fez na Estrela, foi mais amplo, assim. Você lembra? Eu lembro, eu lembro. É porque... É, eu acho que o exercício sensorial pro ator serve pra gente se conectar. De alguma experiência que a gente... Por exemplo, tem que fazer uma cena de uma coisa que eu nunca vivi na minha vida pessoal. Então, eu não sei como é que é aquilo, né? E aí você faz um exercício sensorial pra você lembrar alguma coisa na sua vida que você viveu que é referente. Né? Pra afinar isso. Então, eu e a Pri, a gente tinha que fazer aquela cena da... Dela chupando a laranja. Temática. Né? E a gente ainda não tinha feito nenhuma cena de intimidade. Nenhuma. Não. Então, ia ficar muito cru, né? Tipo, eu estar ali tendo uma visão da Valentina, sendo que a gente não tinha tido nenhuma... Enfim. Não tinha tido esse lugar mais íntimo. E aí a gente fez, né? Que você vai olhando a pessoa, sentindo as partes do corpo, vai lembrando de alguma experiência sua pessoal, gostosa, né? É. Pra ser boa. É. E tem uma coisa também, você... Você dota de características... Por exemplo, você cola na outra pessoa... Não sei se quem não trabalha com isso consegue entender isso, mas você cola na outra pessoa alguma característica física de alguém com quem você teve uma experiência sexual muito boa. Então, por exemplo, em você... Naquele vídeo em você, eu tô usando muito o seu ossinho, que é colado de uma outra pessoa, sabe? O ossinho aqui do quadril. Então, é mais ou menos isso, assim. Como a gente não tem essa intimidade, a gente cola de outras experiências nossas nessa pessoa. Mas poderia ser, por exemplo, a pintinha que você tem na testa. Ah, uma pessoa que eu amo muito tem essa pintinha. Então, eu colo em você isso, né? Ou a sobrancelha, ou os olhos, alguma coisa no seu físico que sensorialmente me ajude a remeter a essa outra circunstância da minha vida. Cara, tá muita gente pedindo pra gente falar em espanhol. Galera, em espanhol é muito mal. Não falo nada. Não, nada. Olha, eu já tô confundindo as línguas. Não falo nada. Rio de Rio. Cadê? Ô, mãe Nátaly. A gente tem que contratar a mãe Nátaly pra ela ficar aqui pequenininha na tela fazendo a tradução simultânea em espanhol. Eu acho, eu concordo. Teve uma pergunta boa aqui também. Perguntando se a gente leu a história. Leu a história? A gente tem que contratar a mãe Nátaly. Cara, a gente ganhou o livro da Nátaly no último dia de gravação. Aí, ó, a Pugliese tá aqui. Faz tradução simultânea aí pra galera em espanhol. Escreve aí. Espanhol de milhões. Ah, não. É a Nátaly que tá com o celular da Priscila. E, enfim. Então, a gente recebeu o livro no último dia, né? Uhum. Eu comecei a ler agora, de um tempo pra cá. É. Eu voltei a ler também. Não posso falar muito. Mas voltei a ler porque acho que ajuda bastante a gente também na criação e tal. São dois caminhos, né? É legal você ler antes pra saber a história. Mas também é legal você não... A gente não ter lido antes. Até pra gente ter a nossa criação particular. E depois ler o livro e falar Nossa, olha que legal. Isso encaixou muito, tal. A gente trazer a nossa criatividade. Também, né? E não usar só como base a própria história. E uma coisa que eu acho muito maneira, assim, é que, cara, mesmo não tendo lido o livro, as pessoas estão me escrevendo e falam Nossa, a Luísa que você criou é muito coerente com a história. Então, eu acho que isso se deve ao roteiro, né? Que é um bom roteiro. Uma ótima direção das meninas, da Nátaly e da Pri, que explicavam pra gente muita coisa que a gente não entendia. E eu tive um professor que falava que, cara, todo personagem vem pra gente com um propósito, né? E eu acho muito isso, assim, da Luísa. Eu acho que tem essa parte que a gente, às vezes, se mistura um pouco. Então, fico muito feliz, assim, que a construção tá entregando pra galera, pros fãs, pra todo mundo que leu uma coisa bem honesta e bem parecida com o que todo mundo esperava. — Ó, outra pergunta aqui. Hey, essa é maravilhosa. Como foi gravar... Como foi gravar no Rio e estamos em São Paulo? Só ela sabe. Amanhã, inclusive, você vai pro Rio, né? — Amanhã tô indo pro Rio. Cara, foi muito, muito, muito cansativo. muito cansativo mesmo, porque eu moro aqui, né, em Sampa e eu tenho meu outro trabalho, minha outra profissão de modelo. Então, às vezes, eu saía do meu trabalho de modelo, tipo, de 12 horas, fazendo foto, ralando pra caramba, corre pra rodoviária, pega um ônibus de seis horas e meia, chega no Rio de Janeiro, dorme poucas horas, já vai viajar e grava, grava, grava. Volta pra... Às vezes, eu ficava 30 horas em São Paulo. Era, tipo, coisa, assim, de poucos dias, dois, três dias no máximo, bem menos que uma semana. Então, foi bem cansativo. Minha coluna sentiu a beça, mas... — Até hoje tá sentindo, né, aquelas? — Nossa, amiga, o quiroprato aqui, o osteopata, todos os atos... — Olha ele sabe o que tá sendo. Mas, cara, valeu a pena, né? Aquilo que eu falei, tipo, todo esforço vai ser recompensado, então. — É isso. É um tempo que a gente... Inclusive, eu não tô... Eu parei pra pensar, assim, desde que a gente começou a preparação e tudo, cara, não tenho lido, né? Não consegui ler o livro. O que é isso? A gente ganhou no final, mas não dá tempo, porque é tanta coisa. E às vezes, a gente quer responder o pessoal também. Então, fica sempre ali no telefone tentando retribuir um pouco do carinho. Inclusive, desculpa, gente, porque a gente não consegue responder todo mundo. Não é que a gente não valoriza isso, pelo amor de Deus. A gente sabe que é muito importante trocar um pouquinho com vocês, mas às vezes não dá tempo da gente atender a demanda de todo mundo, né? Porque se a gente tem esse outro trabalho, né, que a gente faz também, que toma bastante do nosso tempo, e que é super cansativo trabalhar como modelo. A gente fotografa muita, muita, muita coisa. Então, é. Tá bem doido, bem corrido. É, eu acho que é isso, assim. Às vezes, as pessoas não têm dimensão do trabalhão que dá pra um episódio desse ir ao ar, né? Você vê, são 23 minutinhos cada episódio. Quantos dias foram? Quantas horas, né, de trabalho. Tem todo esse esforço físico, tem todo esse esforço mental. E eu adorei que você falou isso das mensagens, porque a gente tem recebido muito e dá vontade de responder todo mundo. E a gente até estava conseguindo no começo, né, dar uma atenção e tal. Mas agora, a gente está muito feliz. Tipo, com essa proporção toda, mas demora mais tempo. Não é que a gente não responde, né? Mas, às vezes, eu até boto pras pessoas Ah, te achei aqui de novo. Porque é um assunto que a gente começou há uma semana atrás e se perdeu, aí eu achei, voltei. Total. A pessoa que eu estou procurando até hoje que eu não achei ela. Eu quero muito continuar o assunto. E é isso. Às vezes, a pessoa mama o textão, né, falando minúcias do nosso trabalho, agradecendo de um episódio específico de tal cena que isso e aquilo que aquilo tocou a pessoa num lugar e tal. E, às vezes, a gente recebeu responde ali rapidamente, né, no tempo que a gente tem. Mas, assim, a gente sabe que é muito legal. A gente agradece muito sempre esse carinho, essas mensagens. É muito bom saber o que vocês estão achando também do pessoal que já leu, da expectativa que tinha com a história, com as personagens. É, com certeza, sim. Muito legal que eu acho que a galera também sente a vontade até para abrir um pouco da vida, né? Sim, sim. Caramba! Eu acho que isso é muito interessante da nossa profissão de atriz, né, de ator e tal, porque a gente entra dentro da casa das pessoas. Então, a gente entra na intimidade delas, né? Elas assistem dentro do quarto ou assistem com a família, assistem... Então, eu acho que isso dá esse senso da galera se abrir, escrever e tal. Então, enfim, eu tento responder com o maior carinho quando vocês falam um pouquinho da vida de vocês e tal, mas realmente, às vezes, demora um tempo até porque é uma mensagem mais profunda. E aí, eu tento sempre tirar eu e a Pri um minutinho para a gente responder com mais carinho, atenção e tal, né? Mas é muito legal. Com certeza. Cara, muita galera gringa. Tô adorando. Sim, aí tem muita gente falando que não tá entendendo nada em inglês ou em espanhol, mas que tá aqui há meia hora acompanhando a gente. Ai, que fofo. Gracias. Gracias, amiga. Gato. Thank you. Aquela, né? Ah, perguntaram aqui o que tá escrito na sua tatuagem, que tem uma frase, alguma coisa assim. Nossa, gente, eu tenho seis tatuagens, mas a da costela é uma parte da oração de São Jorge e ela tá escrita em francês, mas em português diz que é guardada e protegida pelos braços de São Jorge. Que lindo! É, eu sempre tive muita força com essa oração. Então, eu quis botar ela aqui. Olha, alguém falou do meu pijaminha. Não, gente, é que eu já tomei banho, voltei. Tá de pijama? Amiga, a like é daqui pra cima. O batom tá só aqui. Embaixo eu tô de pijaminha. Tá frio! É, realmente, amanhã e amanhã é dia. Deixa eu ver aqui. Falaram sobre a nossa primeira conversa, mas a gente já falou da onde a gente se conhece. Vocês já gravaram quantos episódios, mais ou menos? Os oito. A gente gravou os oito. É, a gente gravou todos os episódios de uma vez só. e aí agora os outros quatro episódios estão em fase de pós-produção, né? E foi muito legal que as meninas fizeram uma live, eu acho que foi ontem, mostrando um pouquinho sobre o processo de edição, que é um processo muito demorado. Então, ele demanda realmente muita pra você poder, né, juntar todas as cenas, equalizar o som direitinho, escolher a música, editar as cores. É um trabalho realmente muito minucioso, que demora bastante, que demanda muito das meninas. Ah, por isso que elas deram esse intervalinho pra depois voltar com os episódios em outubro. É, olha, são muitos detalhes, né? Muitos detalhes, assim, que tem que ser pensado pro audiovisual e ao ar, assim, né? Uhum. São várias perguntas que eu tô amando. Sim. Quando sai a segunda temporada? Gente, ué, mas nem acabou a primeira. Calma aí, vamos lá, pessoal. Primeiro, a pontuação tem que se recuperar, as meninas precisam dormir um mês, se alimentar direitinho. Sim, com certeza, com certeza, porque pra gente acabou a parte da gravação, a gente tá aqui, faz as lives e tal, mas a gente não tem nada a ver com essa parte da pós-produção, assim, a galera até pergunta pra gente a data certa, também não sei quando saem os outros episódios, a gente não tem noção. Então, as meninas não sabem de nada. Mas a Nathalie, a Pri, o Lucas, todo mundo, eles estão, assim, ainda num, num, numa fase contínua, né? Acho que de maio até aqui, eles ainda não respiraram. Fico brincando que elas não devem mais aguentar, ver a nossa cara, amiga. O Diego, coitado, esse aí não deve, ele deve ter pesadelo com a gente. Nossa, não deve aguentar ouvir nossa voz. Você lembra que, que enquanto a gente tava gravando, era tão, a gente, era tão intenso, assim, a gente naquela convivência com a casa, que sempre tinha alguém que sonhava, que esquecia de fazer alguma coisa. O pessoal sempre tinha pesadelo com, com alguma coisa. minha amiga, gol do Flamengo! Oi? Ai, eu não tô vendo, eu não tô vendo o jogo, mas valeu, galera que lembrou de mim, obrigada. Todo mundo mandando. Boa, boa, boa. Eu escutei a gritaria aqui também. Tá julgando contra quem? Fala, amiga, perdão. Ah, tá, eu comentei que, durante as gravações, você tinha pesadelo, né, que esquecia de fazer alguma coisa, esquecia de tirar o microfone. Dominique tinha pesadelo, que esquecia não sei o quê. Não, cara, eu brincava assim, né, que eu tava num fluxo sem fim, e eu acho que quando a gente começou a gravar, por a Luísa, né, e a Valentina, de serem as protagonistas, eu fui com muito medo de não dar conta do recado. Eu falei, cara, e se eu não der conta do recado? E se a galera descobrir que eu sou uma péssima atriz? E as meninas e o projeto, eu fui com muitas inseguranças dentro de mim, né, e falando, cara, são 148 cenas, como é que eu decoro 148 cenas? Ai, meu Deus, já vou virar figurinha. E aí, eu falei, cara, o desespero, chegou segunda-feira. E aí, eu ficava com muito medo, assim, tipo, dessa pressão. E aí, com o tempo, eu fui vendo que eu fui encontrando a Luísa ao longo dos dias, né, e foi tão intenso que eu acho que uma hora a Luísa e a Priscila se colaram. Então, era isso. Tipo, eu dormia e já sonhava como personagem, né, e sonhava com essa responsabilidade do microfone, com o figurino que tinha que pegar, que tava não sei aonde e tal, não sei o que. Então, acho que teve uma hora que colou, assim, e viramos uma só. Já começava a ter pensamentos de Luísa, né, lembra que eu trocava com a Pugliese, eu falava, cara, mas eu acho que a Luísa faria isso, acho que ela pensaria assim, não sei se ela geria desse jeito, com uma simbiose, assim. Bom, fui abandonada pela minha parceira, muito obrigada. Boa noite, pessoal, agora é com você, amiga. Não, acho que tem muito isso, né, quando a gente já tá muito dentro da personagem, às vezes, alguém até fala, agora você entra aqui e você fala tal coisa. E aí você pensa assim, não, mas a Luísa não faria tal coisa. Por exemplo, nas fotos até, alguém percebeu isso, assim, quando a gente tira foto, da turma toda, eu tô sempre meio, tipo, porque eu, Priscila, ficaria sorrindo com o dente, com os meus amigos, enfim. Mas a Valentina não, ela já faz uma cara um pouco mais fechada, ela tem uma coisa ali de estar mais fechando, meio, sabe, assim, meio misteriosa. Então, vai muito pra comportamento, né, acaba que chega um momento que a gente sabe, assim, o que o personagem falaria, como é que ele agiria, como é que ele tocaria, não tocaria, né, aquela coisa da Luísa, vai pôr a mão, não vai pôr a mão, se coloca a mão, como colocaria a mão. Tem esse momento realmente de unificação, né, é muito doido isso. Alguém perguntou aqui dos ataques de riso, gente, eu acho que eu sou a rainha dos ataques de riso. Eu não sei, se quando eu começo a ficar muito nervosa, cansada, então, a gente teve vários, vários ataques de riso em cenas seríssimas, seríssimas. Não, com a Ingrid. Nossa, todas com a psicóloga. Todas, todas. A Ingrid é maravilhosa, inclusive. Todas com a psicóloga, eu ria muito, eu não conseguia olhar para ela, a gente gargalhava. A gente teve um de noite, amiga, eu acho que a gente já estava bem cansada. Acho que é uma cena que deve estar no episódio 5, alguma coisa, que eu acho que eu já vi algum spoiler dessa cena no Twitter, que a gente está com a mão meio assim, no quarto, que eu acho que eu vou contar do sonho. Não sei, eu sei que era uma cena tensa, a gente se olhava e a gente ria, ria, ria. Você lembra disso? Lembro. Eu não lembro. Eu lembro que em alguma cena a gente teve ataque de riso, mas eu não lembro qual era. Mas é sempre tarde da noite, é bem quando você não pode errar, daí você fica muito cansada e começa a rir e não aguenta mais. Esperando a moto passar. Alguém falou aqui. Deixa eu ver aqui. Gente, 6.400 pessoas, galera. Vocês são sensacionais. Ah, ó. Tem uma palestra dos squads. Inclusive, eu queria agradecer muito os squads, que são maravilhosos. As meninas estão sempre ajudando a gente, né? Ajudando o episódio ser propagado, ajudando em votação, quando a gente está em algum... Como é que fala? Não é concurso. É concurso? Concurso. Não, quando está em votação. Como é que chama, amiga? Me ajuda. Gente, tem 6.500 pessoas aqui para ajudar a gente. Alguém dá um help para as tias. Prêmio, premiação, premiação. Quando a gente está concorrendo em alguma premiação, elas vão lá, elas juntam o pessoal para votar. Então, assim, muito obrigada aos squads que estão ajudando para caramba. É squads que fala também, nem sei, mas é isso. Muito, muito, muito obrigada. E aí, fizeram a pergunta se a gente se sente à vontade com os memes do Twitter. Achei ótima essa pergunta. Como é para você? Conta aí. Cara, eu salvo todos. Eu salvo todos. Eu encaminho para as pessoas mais próximas, assim. Tipo, nossa, minha irmã recebe vários. Eu falo, Pâmela, olha isso. Porque eu tenho esse humor no e sarcástico, né? Que vocês já perceberam. Então... Tem uns memes, assim. A gente já se trocou alguns também, né, amiga? Um dos meus favoritos é aquele que eu estou em cima de um caminhão de laranja. Aquele lá realmente superou todas as expectativas. Gente. Ai, meu Deus. Eu não posso fazer o que eu ia fazer agora. Eu ia fazer um meme. Tá, tudo assim. Eu sou tão meme. Olha a meinha que eu ganhei de alguém, gente. Que tem meu rosto. Peraí. Mentira. Tem seu rosto na meia? A Nath que me deu. Amiga. Eu tô te superizando ali, A Nath. Se você estiver aí, eu ainda não te achei no Instagram. Gente. Mas tá super me esquentando. Não, você vai ter que usar isso na gravação pra eu ver sempre. Eu quero ver, gente. É o auge você usando uma meia com a sua própria carinha. É muito bom. Como é que tá a sua carinha na foto? É uma que o Lucas tirou. Aquela da Luísa de princesinha sorrindo. Ah, fofa, fofa. Eu amei. Eu achei muito fofa. Eu também quero, gente. A reis pisa nela mesmo. Ai, gente. Não consigo. Não consigo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Como os memes. Ah, você tá com perguntas aí? Eu achei que era tudo essa imaginação. Não, eu não sou tão criativa assim, não. Graças a Deus. Eu achei que você tava super apresentadora de programa aí com essas coisas. Eu tenho... Nossa, amiga. Eu tenho pânico de fazer live. Já fico um dia antes e eu começo a passar mal. Ah, eu também falo pouco, né? Falaram que vão mandar uma meia com a sua foto, você de franja. Aquela franjinha da faculdade é muito boa. Ai, ai. Muito bom. Não, gente. Também sem sacanear a coleguinha. O que mais que a gente pode... Ai, amiga. Tanta coisa que a gente pode falar. Então, aí perguntaram aqui. Calma aí. Se a gente conhecia as meninas antes de trabalhar com a Bissérie. A Lauren e a Camila. Ah, eu não conhecia. A Lauren eu não conhecia, mas a Camila sim. É, eu também. Eu acho que talvez ela tenha... A carreira solo dela tenha feito um pouco mais de sucesso. Pelo menos aqui no Brasil. Não sei como é no resto dos... Nos outros lugares do mundo. Então, a Camila eu acho que é mais conhecida do que a Lauren. Mas depois eu passei a seguir a Lauren. Daí eu vi que tem várias playlists lá no Spotify que eu escuto que tem música dela. Aí eu gostei também das músicas dela que eu escutei. Aí segui ela também pra acompanhar um pouquinho. Até o... Ah, isso é legal de falar. Quando a gente foi gravar, eu levei o jeito como ela tira a sobrancelha lá na minha designer. Pra fazer assim, meio parecida. Pra trazer um pouco mais ainda do olhar dela. Porque ela tem a sobrancelha bem grande, assim, bem natural. E aí isso traz bastante do olhar, né? Porque tem aquela sobrancelha bem desenhada e tal, bem forte. Aí eu fiz isso. Pra ajudar também a trazer um pouquinho mais disso na caracterização. Eu também. Eu comecei a seguir a Camila no Instagram. E eu acho que foi na época que ela tava indo pro Coachella. Alguma coisa de festival, assim, né? Então eu pude ver como é que era a personalidade dela na festa. E o jeito que ela fala nos stories. Ela é uma pessoa de bastante atitude, assim. E estudar mais, assim, da carreira dela também. Como é que ela começou novinha, né? Muito maneiro. Olha, recebi uma correção agora. É Lauren, não é Lauren. Olha eu, péssima. Sem nem falar. Lauren, desculpa, gente. Muito obrigada por me corrigir. Ah, e daí fizeram uma pergunta ótima aqui. Que é, o que a gente admira mais uma na outra? Ai, é muito difícil. Porque são várias coisas. Mas, o que eu poderia falar de principal. É o carisma da Reis. É o carisma da Reis, basicamente. Mas, assim, eu acho que você tem uma coisa muito... Como é que eu vou explicar isso? Sabe quando você tá, assim, no ambiente? Daí a pessoa chega e tem aquela pessoa que chega, assim, meio girassol, sabe? A pessoa chega e, tipo assim, pá! Luz, iluminação, sabe? Coisa boa, energia positiva. E aí você tem essa coisa, assim, essa energia comunicativa e positiva mesmo, assim. E eu acho que isso trazia uma leveza no set também. Quando dava pra trazer um tom um pouco mais leve, uma brincadeira, um sorriso. Eu acho que você trazia isso e era muito bom. É uma memória que eu tenho. Tem até aquela cena que você tá entrando, assim, na sala. Que o Marcelo tá no sofá e você tá entrando, assim. É tipo, aquilo lá é muito você, sabe? Aquilo ali é o resumo. Olha isso. É o resumo. Ai, é muito bom. Assim, ai... Daqui a pouco eu choro. Cara, é... Eu acho que o que eu mais admirei em você, assim, é seu profissionalismo. Seu foco, é... Eu te olhava, assim, e vendo, né? Como é que você se concentra como atriz, né? Exatamente por eu ter essa energia mais pra fora, né? Às vezes eu tava nessa energia e eu te olhava ali focada, centrada. Tipo, o respeito que você tem pelo nosso ofício, sabe? Então, eu te olhava e eu falava, caraca, cara, eu quero ser assim. E aí eu aprendi a te escutar, aprendi a trocar com você, né? Muito no quarto, às vezes, algumas questões que eu tinha e você falava e tal. E eu acho que esse resultado você vê em cena, né, amiga? Eu acho que as suas cenas, assim, são excelentes. Eu acho que comoveu muita gente. Eu acho que é por isso que a galera também se apaixonou tanto pela Valentina. Porque você conseguiu trazer a simpatia do público, né? Então, me sinto, assim, muito honrada, sabe? Porque... Eu também. Mas eu acho muito legal isso, assim. Porque ninguém cru... Eu acredito nisso, né? Ninguém entra na vida de ninguém por acaso. Acho que tem uma sincronicidade no universo pra tudo. E eu acho que a gente talvez precisasse, assim... Eu preciso me contaminar um pouco disso, assim, sabe? Então, eu preciso aprender um pouco com você. Então, foi muito bom ver... Ver isso. Porque é legal estar concentrada. Mas é importante você ter esses momentos de leveza também. É importante você também ter um momento de respiro. E a gente se equilibra muito também, eu acho. Assim, a gente se completa em várias coisas. Então, é isso. A gente se ajuda nas cenas. Não tem outra forma de descrever, assim. Então, é muito legal porque a gente se toma. A gente levou isso pra vida pessoal, né? Porque eu sou carioca, você é do sul, né? Então, tipo, nós temos culturas diferentes, né? O carioca tem uma coisa mais exagerada e fala mais palavrão. Tanto é que eu falo mais alto, você fala mais baixinho, usa menos. E eu acho que esse nosso encontro, assim, né? Tipo, era muito interessante no quarto. Quando a gente começava a dividir da nossa vida, das experiências, né? Coisas diferentes. Mas, ao mesmo tempo, tipo, com muita cumplicidade. E é o que eu gosto de falar. É que, cara, é uma profissão muito egóica, né? A profissão do ator. E nós duas atrizes ali... Cara, em nenhum momento a gente teve nenhum tipo de questão, né? Pelo contrário, né? Acho que era, tipo, as duas temos o nosso lugar aqui e o nosso lugar juntas. Então, foi muito legal trabalhar com uma parceira que não tá ali competindo, né? Que tá ali pelo contrário. Às vezes que eu tava muito cansada, você falava pra galera, assim, Cara, deixa a Reis descansar. Será que eu não posso fazer isso? Vai lá. Ao contrário de... Enfim, outras experiências. Até que eu já tive na vida que a galera, sabe? Quanto mais competitivo for, pior, assim. Então, acho muito bacana, né? Que a gente tava ali torcendo pelo sucesso uma da outra. Com certeza, né? E agora, assim, tudo que a gente tá vivendo... Que eu acho que tá sendo uma experiência muito nova, pelo menos pra mim. Mas acho que pra você também, né? Pelo que a gente conversa, desse alcance que a série tá tomando. E essa coisa de, ah, o pessoal mandar um presente pra gente. Ou alguém querer tirar uma foto. Eu nunca tinha vivido isso antes, assim. E a gente poder tá compartilhando essas coisas, eu acho muito especial também. Porque talvez se uma de nós duas já tivesse vivido isso, Talvez a gente não ia ter tanto essa cumplicidade, essa... Pô, você me ajuda muito, assim. Vários momentos quando a gente tá, às vezes, ali passando alguma coisa muito... Que a gente não sabe muito como agir. Eu falo, gente, eu preciso falar com a rede. Eu até me dou uma segurada. Porque senão eu fico assim, gente. Todo dia eu quero mandar mensagem pra falar de alguma coisa que aconteceu. Mas eu acho que é isso que você falou. Bate no mesmo lugar, né? Tipo, as alegrias, as inseguranças, a responsabilidade que a gente tem com todo mundo aqui é isso. São 6.400 pessoas ouvindo a gente falar, né? Isso tem um lugar, uma responsabilidade muito grande. Um alcance que a gente não tinha noção. Então, por mais que a gente fique muito feliz, a gente também tem o medo e assume, né? Essa coisa toda. E aí só você entende, porque eu divido isso com a minha mãe, com a minha irmã, com os meus amigos, assim. E o pessoal fala, nossa, que loucura. Mas só você entende exatamente o que eu tô sentindo, assim. É muito maneiro. Na pele, né? É na pele. E bom, deixa eu ver mais uma perguntinha aqui. Ah, tá. Sendo artistas e apaixonada pelas artes, como sentem pelo trabalho de vocês estar sendo reconhecido mundialmente? Se esperavam tanto sucesso? Não, né? Não. Não, gente. Jamais imaginei que eu ia estar numa quarta-feira na minha vida fazendo uma live pra tanta gente. Jamais imaginei que eu fosse ter fãs, assim, né? Tipo, os países. Fan clube, né? Fan clube. Gente, nossa. Tem Arábia Saudita, Itália, da Indonésia, chinês, né? Da Arábia Saudita mesmo. Falei, gente, como assim? Mas muito legal também olhar isso e ver que, cara, é nossa história, né? Tipo, com um tema que tem que chegar num país como esse, né? Tipo, que bom. Internet não tem fronteiras, né? Que pode levar um tema tão interessante pro mundo todo. Sim, é. Porque eu acho que, assim, tem muitos países que ainda estão numa situação, assim, muito mais delicada, né? Muito mais complicada. Então, que bom que a internet leva esse conteúdo e essa representatividade pro mundo. Pra muitos lugares, assim. Então, é muito impressionante, realmente, que tá chegando pra todas as pessoas. E é muito legal, pô. Recebi um e-mail da Arábia Saudita falando... E, assim, as pessoas são muito fofas porque elas colocam no Google Tradutor e elas falam Desculpa, eu não sei falar português. Eu coloquei no Google Tradutor, eu sei que não tá muito bom. Mas eu queria muito me comunicar com vocês. Eu prometo que eu vou aprender português. Então, olha isso. Que coisa, sabe? Imagina, gente. Ah, watching from the Philippines. I've been in the Philippines. Ai, que legal, cara. É isso. É muito doido. Ah, tem uma legal aqui. Entrar... Ai, perdi. Olha, eu coloquei a pergunta aqui na live, você tá vendo? Não. Aí, onde escondeu o Peixoto é essa pergunta? Alguém perguntou aonde escondemos o Peixoto. Peixoto virou uma piada, mas é porque o Peixoto é o brinquedo favorito do Tomás, né? Não sei se hoje ainda é, mas naquela época era o brinquedo favorito. Então, ele sempre tava com o Peixoto na mão. E aí, uma forma da gente se conectar com ele também era sempre falar do Peixoto. Ah, vai lá buscar o Peixoto. Ah, e aí esse brinquedo? Como é que é? Conta sobre o Peixoto. O que ele faz? Aí, a gente ia puxando o assunto com o Tomás, né? É, era a forma que a gente tinha, né? Porque se pra gente é cansativo, imagina pra uma criança, né? E eu acho que ele não entende muito. Que lógico, né? A responsabilidade. Ah, é um trabalho. Pra ele é uma brincadeira, né? Temos que usar esse mundo lúdico pra ele estar em cena. E aí, a gente conseguiu o Peixoto e os Nuggets. Que eu fiquei morrendo de inveja. Falava Tati. Gente, tadinho do Tomás. Gente, eu sou muito egoísta com a comida. Eu não dividi chocolates com você. Você pediu Ruffles também uma vez ou não? Não, né? Ah, eu pedi Pringles. Pringles. Que ele ganhava Pringles depois da gravação. E você, ah, eu também quero uma Pringles. Ah, amiga, eu gosto de ser mimada. Não é pra poucos. Daí a pergunta que eu achei aqui que é super legal. Entrar e sair no personagem deve ser difícil. Como vocês conseguem conciliar o pessoal do fictício? Dá uns bugs na cabeça ou é tranquilo? Tem técnicas. Dá uns bugs na cabeça é ótimo. Cara, eu acho que é como a gente atravessar uma ponte, né? Tem que saber ir, mas tem que saber voltar. Eu sempre tive esse cuidado, assim, né? Eu acho que pelo fato da minha mãe ser psicóloga e os professores que eu estudei, eu sempre procurei essa técnica que a gente vai, mas volta. Eu e a Pri, a gente estudou com uma professora estrela, que ela fala assim, o instrumento de trabalho do ator é o nosso corpo. Então, a gente não pode quebrar o brinquedinho, né? Então, não é porque o meu personagem, por exemplo, faz o uso de drogas que eu, Priscila, vou ter que fazer pra usar. Se não, eu vou botar inteira pra um outro personagem. Não vai dar, eu vou ter morrido de overdose igual o meu personagem. E a Luísa é uma personagem muito densa. Então, eu ia, me jogava, mas eu voltava. Às vezes, eu precisava ter um momento de extravasar. Teve uma cena que eu fiz com a Pri, que foi muito profunda. E que é uma cena que me machucou um pouco, assim, como pessoa de ter que falar coisas tão difíceis pra você reagir e tal. Então, eu lembro que depois da cena, eu tive que dar uns gritos, mesmo assim. Eu tava com o choro entalado aqui. Eu fui chorar, a Pugliese falou, você não é a Luísa? Eu falei, eu sei, só preciso botar pra fora. E aí, tipo, dei uma chorada, dei uns três gritos. Botei e fui embora. E vamos pra próxima cena. Mas eu tento não ficar com aquilo, né? Eu acho que é do episódio 8, né? Que você tá falando. É bom. É, eu aprendi uma outra técnica também que... Eu lembro que o professor, ele dava, assim, intensidades emocionais, tipo, de 0 a 10. Tem o 0, tem o 10. De intensidade dramática mesmo. E aí, ele batia palma e você ia pro 7. Aí, ele batia palma e você ia pro 0. Ele batia palma e você ia pro 10. Se ele batia palma e você ia pro 0. E é pra, tipo assim, porque tem uma coisa também, né? Os atores, eles gostam, a gente gosta de sofrer. A gente tem essa coisa. Mas, assim, não pode ficar apegada naquilo que te trouxe. Então, é isso. No seu caso, você coloca pra fora. Eu não sei se eu coloco pra fora. Mas, assim, eu desconecto. Então, e aí eu tenho umas coisas, assim. Às vezes, depois de uma cena muito tensa, assim. Eu gosto de mimimar. Então, eu vou lá. Ah, eu vou pegar um chocolate. Vou pegar alguma coisa que me... Ah, eu vou tomar aqui um negocinho que eu... Sabe? Eu me dou um afago. Pra também eu desconectar daquilo. Então, é isso. A gente tem técnica, assim, gente. Porque, senão, a gente se deixa tomar por aquilo. E mistura a vida pessoal com o trabalho. E aí, assim. Não tem condições. Recebi uma mensagem da Nátaly aqui. Ai. A gente foi demitida, galera. Não sei o que eu falei. Eu dei tantos spoilers. Acabei de receber a decisão da conta. Teve um super spoiler que a Rei soltou aí. Acho que não. Teve. Olha só. Será que... Deixa eu ver. Ah, hi! From Singapore. Gente, a gente tá muito internacional. Ela falou que tá pronta, amiga. Ela falou que é a hora que a gente encerrar a live. Ela vai liberar. E aí, será que a gente encerra? Pode soltar, então? Spoiler, gente. Spoiler não. A surpresa que temos. Finalmente. Nossas preces foram atendidas. E Pugliese vai liberar o episódio 7. Tem que deixar a veladora de paz em paz. Episódio 7, gente. Sim. Assim que a gente encerrar a live aqui, já vai estar disponível lá pra compra. E... Ah, na verdade é de 5 a 7. Então, porque acho que teve gente que já comprou 5 e 6. Teve gente que queria só o 7. Mas pra quem quiser, de 5 a 7 também vai ter. E pra quem quiser também, vai ter o próximo Zoom. Que hoje a gente fez um com os fãs. Então, vai ter mais um depois. Também com a Nátaly, com a Priscila, comigo e com a Reis. Vai estar lá disponível tudo a partir de hoje. Assim que encerrarmos aqui. O povo já. Encerra, beijos e tchau. O que é isso, gente? Nossa, amiga. Tu, 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 tu. Todo mundo saindo. É. Tava todo mundo aqui só pelo episódio 7. Estamos sem moral. Aparentemente, era isso. Ah, sim, sim, sim. Na descrição do YouTube. Gente, olha o povo. Já pode encerrar, galera. Gente, que isso? Vamos ficar aqui batendo papo. Tô brincando. Boa noite. Pleno feriado. Já perdi o jogo do Flamengo mês. Tenho nada pra fazer nessa São Paulo. Frio. Vamos ficar aqui batendo papo. Sim. Então, é isso. Dê o recado direitinho, né? Os episódios de 5 a 7 estão para venda no YouTube. O link está na descrição. Faltou alguma coisa, mãe Nátaly? Acho que não. Alô, produção? Produção? Oi. Bom, ela não falou nada, então acho que é isso. É isso, galera. Então, episódio 7. Liberado, vocês pediam. Uma jogada de cabelo para encerrar com chave de ouro. Uma jogada de cabelo. Gente, a dança da bachata tem muitas jogadas de cabelo, né? Ai, tô doida pra ver. Também. Então, é isso, gente. Obrigada pela companhia de vocês até aqui. Vamos encerrar, porque também amanhã a gente trabalha cedo, né? Eu ainda tenho 6 horas de ônibus para o Rio de Janeiro. Olha que delícia. Ah, que delícia. Boa notícia. Flamengo já é campeão. Belezinha. Então, é isso, gente. Vou deixar a live salva aqui, que autorizaram. Tá lá pra quem quiser o link com os episódios. Um beijo. Um beijo. Obrigada, amiga, por essa companhia. Estamos aí batendo um papo há várias horas. Muito bom estar com você nesse feriado. E obrigada, gente, pelo carinho, por todo mundo que acompanhou, que mandou mensagem. Sim, a gente conseguiu responder algumas perguntinhas, mas quem a gente não respondeu, depois sim, em outras lives a gente vai respondendo. Tá bom? Quer encerrar, amiga? Fala aí alguma coisa. Não, galera, só obrigada mesmo por tudo, por tanto, né? Por tudo que estamos conquistando juntos, né? Esse é um mérito não só da equipe, mas de vocês também, né? Tere-espectadores, web-espectadores. E tenham paciência com a gente, que a gente vai respondendo as mensagens aos pouquinhos. Por favor, não desistam de nós. Não desistam. E é isso, amiga. Tô morrendo de saudade. Espero te ver aí no Rio, pra gente pegar uma praiana. É isso. E amanhã, vários memes no Twitter. Ai, meu Deus. Vou até dar uma última jogada. Arrasou. Beijo, amiga. Boa noite. Tchau, gente. Obrigada. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.